Pai é tesouro, um amor tão puro Dois corações juntos, luz no escuro Parabéns, parabéns papai Hoje é seu dia, dia de me brilhar Parabéns, parabéns papai O amor da TV, caroara Abraços e risos, desejamos isso Família unida, momento querido Parabéns, parabéns papai Hoje é seu dia, dia de me brilhar Parabéns, parabéns papai O amor da TV, caroara Gratidão sem fim, no peito assim Pai você merece, todo esse carido